Rapaziada, chega mais porque temos ainda mais novidades sobre o Playstation 5 Pro. É, rapaziada, tá nesse rumor aí, nós já trouxemos alguns vídeos sobre isso, não só sobre o Playstation 5 Pro, como também o Playstation 5 Slim e até também o Project Quill, né? Project Q, né? Q, que foi aquele negócio, que foi a reação de todo mundo, né? Com o controle ali do DualSense com a tela no meio, né? Que seria tipo um dispositivo pra você usar o Remote Play. E cara, quando eu trago uma parada aqui com vocês de rumores, essas coisas assim, ou é porque eu desacredito em uma parada aí que tomou uma proporção muito forte, que eu me sinto na obrigação de falar que não, isso aí não é verdade, ou também é uma parada que eu acredito fortemente que seja, que é o caso aqui com o Playstation 5 Pro, tá? E por que eu digo isso? Porque a fonte que vazou antes de ter sido anunciado o Project Q, o negócio lá do Remote Play, essa mesma fonte tinha falado do um Playstation 5 sem drive e também do Playstation 5 Pro. E agora, rapaziada, essa mesma fonte tá corroborando pra gente saber como que vai ser o interno do Playstation 5, o quão mais poderoso ele vai ser. Então, chega mais e vamos discutir sobre isso. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá, preciso de clicar e inscrever aí abaixo. Então é fazer parte do clã rumo a essa jornada, ao 100 mil. Conto com vocês e bora nessa! Fala galera, aqui é o Kaká. E mano, a gente vai ler aqui um pouquinho do artigo, né, falando sobre os specs do Playstation 5 Pro, que é de um site que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é o Key to Gaming. Eu fiquei tipo assim, pô, é um site meio que sem, né, sem muita, muito histórico, né, pra gente poder ver aqui, né. Mas, antes que você comece a perder o interesse, o Tom Henderson mesmo, que é o mesmo cara que tava falando as informações sobre o Playstation 5 sem o drive de disco, né, que você compra separado, sobre o Playstation 5 Pro, falou pra seguir o Key to Gaming News, porque eles iam lançar alguma coisa em breve. E, opa, olha só, ele mesmo compartilhou as novidades aqui do Project Trinity, que seria o codinome aqui do Playstation 5 Pro. Então, por isso que a fonte é confiável. Veio praticamente diretamente do Tom Henderson mesmo, o mesmo que tinha vazado as outras coisas que a gente viu que eram confirmadas. Beleza, Kaká, mas vamos logo falar aqui sobre o que nós tivemos de novo. Beleza. Ó, primeiramente, acho que é interessante a gente notar até eles chegam a colocar aqui que a galera da Sony que faz os codinomes pode ser fã de Matrix, né, porque o Playstation 5 Pro, o codinome dele antes era Neo, né, se vocês se lembram, enquanto que o Playstation VR era o Morpheus. E agora nós temos o Playstation 5 Pro com o codinome de Trinity. É um bom gosto, eu diria, um bom gosto. Bom, eles disseram que o Playstation 5 Pro estaria almejando, né, ter um FPS mais consistente e melhorado, né, em 4K, coisa que a gente sabe que tá difícil os jogos chegarem até em 60 FPS, nem sendo 4K, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. E ele vai ter um novo modo performance pra resolução 8K. Isso aqui é golpe, claro. Isso aqui é meme, tá? Por que eu digo que é golpe? Porque, porra, 8K, eu já disse isso algumas vezes aqui, mas se você acha que 8K é um negócio maneiro, pensa no que tu tá falando, tá? Porque pra você ver uma diferença pra 8K, irmão, tu precisa de uma TV astronomicamente grande e tem que tá muito de perto. Realisticamente, você não vai conseguir ver a diferença de um 8K pro 4K. Simplesmente não vai. É ciência. É o quanto você consegue discernir os pixels. Fora que, hoje, os jogos já não tão conseguindo rodar em 4K com a taxa alta de performance. Quem dirá 8K, que são 4 vezes mais pixels? Cara, é simplesmente absurdo. É pra tentar vender TV. E a Sony, né, a Sony fabrica TV. Então, pode ser meio que por causa disso. Mas, além disso, ele vai ter um ray tracing acelerado. Opa! Isso aqui é interessante a gente ver. Por mais que eu sei que muita gente meio que cagueando pra ray tracing, mas é porque a gente não conseguiu ver um nível de ray tracing tão bem aproveitado, principalmente no âmbito de consoles. No PC, a gente até consegue ver. Mas, eu queria chamar a atenção de vocês aqui porque há um tempo atrás, no videogame Chronicles, eles nos atentaram que o Mark Serny tinha uma nova patente pra ter planos de acelerar o ray tracing no PlayStation 5. Nessa patente, ele usa uns processadores de shaders pra poder encurtar os raios e assim melhorando a performance do ray tracing quando ele estiver ligado. Vai resultar em uma velocidade de ray tracing significantemente melhorada de acordo com o que a patente comenta aqui pra gente. Então, pode ser que o PlayStation 5 Pro, né, que a gente tá vendo aqui, pode ser não, né, de acordo com o que eles estão falando aqui, venha com um desses processadores de shaders que eles estão falando aí ou já venha com um hardware específico pra poder rodar o ray tracing com uma melhor performance. Mas, além dessas specs aqui, de ter falado essas coisas, ele também disse números interessantes aqui pra gente, né. Onde até o próprio site falou aqui que falar sobre essas specs, né, falar sobre esses detalhes de hardware do PlayStation 5 é um pouco difícil, mas eles disseram que tem 30 WGP e 18 mil MTS de memória. Cacá, que porra é essa? Porra, eu também não sei. Mas, eu vou citar aqui um artigo do Flow Games que eles fizeram uma matematicazinha aqui bacana. Porém, eles mesmos disseram que a memória é medida com 14 mil MHz do PS5 atual, que é uma medida diferente de MT por segundo, né. Então, não dá pra gente fazer uma comparação equivalente. Já o WGP é uma medida da arquitetura RDNA que substitui a sigla Q, o Competing Unity, Unidade Computacional. Ele falou que na conversão simples dois Q equivalem a um GP. Então, quanto mais Q, melhor, né. Já dizia a regra. Nesse caso, o PlayStation 5 tem 36 Q trabalhando em 2, eu vou chamar de CU senão vai ficar complicado. Trabalhando a 2.2 GHz, né, que aí fazendo essa cálcula aí gera o famoso Teraflop, né, assim que eles são medidos. Então, o PlayStation 5 Pro fazendo essa equivalência de 30 WGP seriam 60 CU. Mas, como o artigo do Fall Games que bem colocou, a gente não sabe quanto clock é dessa parada pra gente poder medir quantos Teraflops são. Pode ser que eles tenham uma maior quantidade de CUs, porém trabalhando em uma clock menor. É difícil de saber. Mas, a quantidade é absurdamente maior. Quase que o dobro, né, do que o PlayStation 5. Então, mano, se realmente as fontes aqui que a gente está vendo aqui que são fontes que já acertaram outros vazamentos de hardware da própria PlayStation, que é importante a gente sempre levar em consideração, estiverem corretos aqui, nós vamos ter um console que tenha o potencial, tá, de ser um console bem mais poderoso. Eu diria até que mais poderoso a distância aqui que a gente viu do PS4 normal pro PS4 Pro. Em teoria, né, ainda faltam algumas outras variantes como a gente falou ali. Mas só dele ter realmente uma performance melhor de Ray Tracing, então a gente pode ficar Ray Tracing sem ter um baque muito grande na performance e também ele tendo muito mais CU, quem sabe até rodando na mesma megahertz ali e ele tendo um potencial gráfico maior assim, cara, tem potencial de ser realmente a solução pra quem gosta de jogar em 60 FPS, tá, porque eu vejo muita gente falando que, ah, não tem necessidade de ter um PlayStation 5 Pro. Pô, eu não sei se vocês estão jogando os mesmos jogos que eu. Vários grandes lançamentos recentes como o próprio Resident Evil 4, se a gente liga o cabelo estiloso do Leon que eu adorei botar aqui e liga o Ray Tracing, ele não consegue ficar no 60 FPS estável, a gente então tem um espaço pra melhorar bastante a performance, né? O mesmo vale pro Star Wars Jedi Survivor que também tá ali perrengando nos 40 e pouco FPS, não consegue chegar nos 60. E é claro, o Final Fantasy 16 que também tá ali nos 40 e pouco FPS, só quando entra a luta que magicamente eles reduzem ainda mais a qualidade do jogo, né? Fica muito mais borrado e aí fica próximo de 60 e mesmo assim ainda não fica no 60 100% estável. Mas durante a exploração é uma taxa de quadros bem abaixo dos almejados 60 cravadinhos. Então, mano, a gente não tá com um hardware que é capaz de rodar os jogos a 60 FPS. e mesmo os jogos que conseguem fazer isso, a gente tem que sacrificar tanto a resolução da imagem que muitas das vezes os jogos que conseguem ficar em 60 FPS estáveis ficam bem borrados. Temos algumas exceções como o Horizon Forbidden West que principalmente agora depois do patch que teve melhorou ainda mais a qualidade do Anti-Aliancing que tem aqui do jogo. Então ficou ainda mais bonito. Mas cara, o Horizon, a guerrila com essa engine deles é quase que uma exceção à regra. A maioria dos jogos que a gente tem visto aqui não tem conseguido ficar em 60 FPS e quando chegam tem que sacrificar tanto a resolução do jogo que fica bem borrado. Então eu não sei de onde a galera tira que não tem espaço para um PS5 Pro. Eu vejo o espaço. Mas assim, eu acho que para 30 FPS acho que os consoles dão bastante conta do recado. Os jogos têm se provado disso ainda, né? Mas eu acho que quem quer jogar em 60 FPS principalmente no futuro onde nós vamos ver engines que vão puxar o gráfico ainda mais sendo colocados ali. Imagina o Unreal 5 notá-lo com todas as paradas da Unreal 5 estralando ali para a gente. Vai ser cada vez mais difícil a gente atingir os 60 FPS. Então, eu acho que essa é realmente a grande chave aqui do PS5 Pro. Quem quiser jogar em 60 FPS os jogos sem matar muito a qualidade aqui. Mas é válido a gente destacar aqui. apesar de ser de fontes que já acertaram muita coisa sobre hardware da PlayStation por enquanto é só um rumor e pelo visto nesse mesmo rumor ele fala que vai lançar no final do ano que vem que já era uma data que a gente tinha para esperar. E por enquanto a gente vai aguardar e a Sonic aparece que a qualquer momento a qualquer ponto eles podem anunciar o tal do PlayStation 5 sem drive de disco que seria como se fosse o PlayStation 5 Slim mas parece que eles não vão marketar como um Slim. Deve ser porque o console ainda deve se manter bem bitelo mas com drive de disco removível você pode botar. Aliás eu acho que até o PlayStation 5 Pro vai funcionar dessa mesma maneira. Eles vão vender o console sem drive de disco e vai ser num preço premium obviamente mas se você quiser o drive de disco tem como você comprar ele separado. Eu acho isso uma estratégia até que boa para não assustar muito a galera com o preço do console porque com certeza ele vai ser um preço premium mas ele te dá a opção de fazer a mesma coisa que você vai fazer com esse novo o PlayStation 5 de você acoplar um drive de disco nele caso seja necessário. Isso é interessante porque às vezes a pessoa compra o PlayStation 5 Pro mas não quer ter o drive de disco então dá para dar uma economizada nesse ponto. bom galera é isso espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo se sim não esquece de deixar aquele crítico no like se inscreve no canal segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí cara se esse PlayStation 5 Pro vamos supor que conseguisse rodar Final Fantasy 16 ou Star Wars Jedi Survival em 4K beleza nem 1440p não 4K 60 FPS mantivesse essa constância para você seria justificativa para você poder comprar ou não você está feliz com a performance do PlayStation 5 como está aqui agora deixa aí abaixo nos comentários molecada se você dá ajuda aqui para o canal considera assinar nosso PicPay que está na descrição a senão só está ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independentemente só produzir conteúdo aqui para vocês mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br barra ataque traço crítico para você ficar no estilo e também o cupom para você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo receber três nerds todos os meses com desconto e também o cupom para a tua lente de VR para proteger o teu visor e não precisar mais usar óculos de grau quando estiver jogando beleza rapaziada ficando por aqui então um abraço e até mais e aí e aí Obrigado.